Vai chegando o Guia de Jets, Lusty Boy afastado, Jopner. Continuamos aguardando a colocação de Lusty Boy, Jopner, Grande Prêmio Salgado Filho. Vai se aproximando do box, Jopner, para a partida do Grande Prêmio Salgado Filho. 1.600 metros, grama macia, Jopner está afastado. Aves rares no box, Del Vecchio, Dedo Jet, Garrepo. Colocado, Jopner, similar, Dufel, Peace Pipe. Vamos à partida. Atenção. Oi, dada a partida para o Grande Prêmio Salgado Filho. Aves rares tomando a ponta, um Corvo Del Vecchio em segundo, um Corvo Garreto em terceiro, Jopner em quarto, Dufel, quinto, Jopner, em sexto, Peace Pipe. Sétimo, similar, oitavo, Dedo Jet, nono, Lusty Boy, décimo, cruza uma seta dos 1.200 metros. Aves rares tem a ponta, um Corvo inteiro, Del Vecchio em segundo, meia Garreto em terceiro, um Corvo do Fel em quarto, Jopner em quinto, Jopner, sexto, Peace Pipe. Sétimo, similar, oitavo, Dedo Jet, nono, em décimo, Lusty Boy, cruzando os 1.000 metros finais, Aves rares e Garreto. Garreto avança para fora, Del Vecchio um pouco coçado. Em terceiro, Jopner em quarto, do Fel em quinto, similar, em sexto, Jopner, sétimo, Peace Pipe, oitavo, Lusty Boy, nono, último, Dedo Jet, ao se aproximar da curva de chegada, contorna uma curva de chegada do Grande Prêmio Salgado Filho. Garreto avança para fora, Galvete, Del Vecchio, na ponta ainda, Aves rares, cabeça e pescoço, Garreto avança para fora, com Del Vecchio tomando a segunda, e a ponta de golpe, Del Vecchio já livra um Corvo de vantagem, Viral, de Coro em segundo, com do Fel avançando para fora, do Fel avança para fora, do Fel vai tentando a segunda, tomando a segunda, Del Vecchio tem a ponta, 302, espelho Del Vecchio, pontinho do Fel em segundo, Aves rares em terceiro, com Jopner em quarto, similar, em quinto, Jopner, Jopner em sexto, na ponta Del Vecchio, Filho não perde mais, um Corvo inteiro, do Vecchio do Fel em segundo, Del Vecchio do Fel, cruza uma faixa venal, terceiro, Jopner, Aves rares via de Jett, Peace Pipe, similar, Lastiboy, Garreto, Joproker, resultado do sétimo par, o que acaba de ser disputado na Gávea, na distância de 1.600 metros.